Fala galerinha do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que seguem e acompanham o nosso canal Meu muito obrigado, vocês são nota 10 Bora trabalhar, bora trabalhar Pô, pô, nós estamos aqui ó Cortando, isso aqui é marfim, tá? Cegaiola arabesca de marfim, marfim, marfim Marfim e o arquinho na embuia Tá? Aqui tem roxinho, né? Isso aqui é um roxinho, ó Esse é o roxinho, não é o roxão Isso aqui é o roxinho Aqui tem mais algumas peças na embuia Embuia e roxinho Muito bacana, ó Vamos começar a preencher aqui, as meninas estão preenchendo já Aqui tem algumas peças na caixa, isso aqui é caixeta, ó Isso aqui Vai pro cliente Pro Emílio Tá? E a gente tá trabalhando Eu vim mostrar pra vocês uns negócios Aqui tá algumas caixas cofre, tá? Por incrível que pareça Eu vou mostrar pra vocês, não tem nada a ver, mas Isso aqui é uma caixinha cofre de casamento Sabe quando a gente vai pedir a gravata? Agora tá mais moderna Agora o povo não quer nem mais dinheiro Quer pague no Pix Então ela fica assim, ó Ela fica assim, aí você vai ler aqui o QR Code Você faz a transferência na hora Ou você coloca o dinheiro aqui dentro Tá? É um dos nossos produtos que mais sai Sai bem pra caramba E eu vim mostrar pra vocês, ó Isso aqui Essa ideia aqui Quem me deu foi o Adão O Adão falou Júnior, eu tava com um problema aqui de régua E eu resolvi fazer E pedi pra fazer uma pra mim cortada na laser E ele mostrou a ideia dele E eu falei Caraca, não é que é verdade? Aí eu falo Vivendo e aprendendo Eu estou há muito tempo No mercado já Quatro anos mexendo com laser Pra gaioleiro E eu não tinha pensado nessa ideia Olha isso aqui Ó O que é isso aqui? Isso aqui é um MDF O MDF ele tem a medida certinho Essa aqui no caso é 42 E tem os espaçamentos certinho Todo angulado O que dá aqui, ó Ó O que você encaixar de um lado, ó O que você encaixar de um lado Você pode virar, ó Que dá do outro Ó Dá do outro certinho Não tem erro Isso aqui é corte na laser Tá? E aí ele me deu essa ideia Essa ideia funciona como? Eu cortei uma madeira Preguei Em cima E coloquei Ó Aqui tá a gaiola de trinca Ó lá Encaixou aqui, ó Ó Ó Tá bem justinho Ó Bem justinho Encaixou a saia Aqui, ó Vai pegar lá no guia lá da sua coisa Furou 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 Cara, achei a ideia sensacional Essa régua aqui Essa régua aqui Ela tá pronta Ela tá pronta Essa aqui é de trinca, ó Aí eu vou ter ela Na medida de trinca Na medida de coleiro Na medida piracicaba E na medida que você precisar Ah, eu quero uma régua 1.3 1.2 Na medida que você precisar Essas aqui estão prontas Aí você fala assim Não, Júnior Eu quero só isso aqui, ó Compensa mais Você compra só isso aqui Só essa pecinha E você monta o resto Compensa bem mais Você comprar só o divisor Que é bem baratinho Tá? Não é caro não Compra só o divisor E pronto Você faz esse Isso aqui é fácil de você fazer Ou se quiser comprar ela Completinha Sem ter problema nenhum Você também compra Tá bom? Eu achei bacana Achei muito interessante Agradeço ele pela ideia E vai ficar bacana Aí muita gente fala assim Ah, mas é MDF Molha Olha, é só não molhar E Pra fazer de madeira Isso aqui eu acho que ficaria leve Ficaria quebradiço Porque como tá no veio da madeira Como tá no sentido do veio da madeira Isso aqui ficaria muito quebradiço Qualquer coisinha ela trincava Então eu acho que no MDF É bem mais rígido É só não molhar Qualquer coisa pra ficar melhor Você passa um selador em cima dele E acabou Não dá mais estrago Tá bom? Estamos ali trabalhando Estamos cortando Essa aqui é mais uma arabesca De roxinho saindo Ó Ela já Ela demorou 50 minutos Pra fazer Essa peça aqui Essas peças aqui Ela já tá A 50 minutos Tem essa aqui cortando também Terminou Terminou essa Terminou essa No mesmo tempo Ó lá Ela demorou 49 minutos 50 segundos Ou seja Ela demorou Quase uma hora Quase uma hora De máquina ligada Pra ela fazer peças Pra uma gaiola Pra uma gaiola só Beleza? Ó Quem precisar Temos cola Temos gancho Temos inox Temos lâmina O que você precisar Pra gaiola Chama a gente Que a gente resolve Pra você Obrigadão Espero que vocês gostem Da régua Se você tiver acesso Fácil aí na sua cidade E for mais barato Eu falo Adquira na sua cidade E vai ficar muito bom Pra você Show de bola Tá bom? Obrigadão pessoal